A percussão é a primeira forma de linguagem na comunicação das crianças com o mundo. O ritmo é baseado nisso, na proposta propostação da vida. Eu acho que na escola, o primeiro instrumento que os filhos devem aprender é a percussão. Sem percussão, eu considero que é impossível, como cantor, existir. Eu acho que nós compartilhamos do sul ao norte, do leste à oeste, porque as percussões podem jogar um papel para comunicar com as pessoas. O momento em que não havia telefone na África, não havia de radio, não havia de televisão, nós nos comunicamos com os estudantes. É um idioma. Nós explicamos tudo. É um idioma. A percussão, ela permite a todo mundo ter uma assia. A percussão, ela permite a todo mundo ter uma assia. A percussão, ela permite a todo mundo ter uma assia. A percussão, ela permite que o músico não se reforça. Não se misture, se dividir, se relaxar, se agirar um pouco, se divertir. Para mim, o ritmo é o respirar da terra, e, portanto, o poder é maior do que a terra. É o poder que nos conecta com os espíritos que são parte da nossa vida. É o centro da toda a energia do mundo. Os antigos japoneses acreditavam que era um elo de ligação entre as entidades divinas, justamente porque o som grave do taiko, ele remete ao estrondo do trovão. A força da natureza, que é um elemento bastante korrikiro, acontece com toda a frequência. Originalmente, o taiko surgiu com uma função bem simples. Começou a se atribuir valores espirituais e religiosos a isso. Passou a ser um símbolo, um aviso, ou uma maneira de se entrar em contato com entidades divinas. O poder do tambor é incrível. Isso nos dá vida, isso nos move. É algo que é pura, 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 pura medicina. A touch of skin against skin. A touch of skin. A first time I was at a ceremony and I started singing the choruses, the coros, and all of a sudden my feet lift off the ground. It's magic. And I could feel every molecule in my body being... Transported. Yeah, rejuvenated. Armando Peraza, what he brought, the supreme knowledge, vibrancy, and the supreme fury of playing the Congress in a way that very few people play like that today. No Sud do Brasil, it's not the same words, it's not the same lyrics, it's not the same music. The instrument the most strange, I'm sure, here, is not really outside of the country. If nothing's around the country, please stand out of form. If nothing's happening, please do it again. Sempre foi muito importante ter o Brasil conhecido lá fora através dos seus tambores também. Eu uso a percussão como se fosse um orquestra. Só os brasileiros que chegaram lá com cuica, pandeiro, pinico, caçarola, aqueçada de burro, foi que levou essa coisa para o mundo do géssico. A ritmica é do homem, o ritmo é de todos os seres humanos, independente da cor. Todo homem tem ritmo. E há práticas primitivas e tribais de toda forma. A percussão é uma manifestação no religioso. Eu sou muito, muito inspirado para ver todos os filhos, a próxima geração do cajon. E quando você vê os dançadores, colocando os ritmos em movimento, nós nunca vamos morrer aqui no Peru. O cajon aqui é uma cultura. Eles vivem por essa cultura. O cajon é 6 anos até 60 anos. A linguagem é clara, a mensagem é clara, que o truque tem a poder. É um fenômeno global. Esse é um percussão de instrumento, porque o cajon, o cajon, o cajon hit o truque. E aí O cajon, o cajon, o cajon, o cajon, o cajon, o cajon. E aí E aí Aplausos